ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, o meu bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo aí, tá? É um prazer que vocês possam estar aqui mais uma vez O nosso tema de hoje é, ele ou ela vai pensar em mim neste sábado, neste domingo? Mentaliza a pessoa, traz a energia da pessoa para cá Para que possamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, tá bom? Desde já quero agradecer muita gente participando do canal Muita gente deixando like, muita gente ativando o sininho, tá? Vocês são demais para o canal, muito obrigado aí pela consideração E a você também que não faz nada pelo canal, apenas assiste o vídeo Eu também te agradeço, muita luz para ti, tá? E vamos para a nossa tiragem de hoje, pessoal Vamos saber se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo Quem está gostando do canal, deixe comentário Quem gostou da simpatia, deixe o comentário, compartilha Para que eu possa gravar mais simpatias, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Quero mandar alô ao pessoal de Cuiabá Pessoal de Pernambuco Mato Grosso do Sul Quero mandar alô ao pessoal do Ceará Bahia Todo mundo participando do canal aí Muito obrigado, tá bom? Pessoal de Porto Alegre Pessoal De Minas Gerais Muito obrigado Opção 1 Orixá Exu Opção 2 Pai Oxóssi Para quem já teve algum relacionamento com essa pessoa Opção 3 Pai Ogum Opção 4 Nosso querido e poderoso Pai Xangô Tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Tudo bem? Vamos para quem escolheu a opção 1 Do nosso querido Orixá Exu Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado e neste domingo E como vai pensar Lembrando que a opção 1 é para pessoas São Para pessoas que já tiveram algum tipo De relacionamento com essa pessoa, tá bom? Portanto, traz a energia dessa pessoa para cá Esse é o canal Da Coruja Canal Enigma do Oriente, tá? Gratidão, gratidão, gratidão Por todo mundo que faz do canal esse grande sucesso Mentaliza aí, por favor, a pessoa Vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado Neste domingo E como vai pensar, tá bom? E aqui é o recadinho dos anjos Para você, tá bom? Recadinho dos anjos para você Quem está gostando do canal Deixa um girassol, hein? É Entre todo mundo que deixar um girassol no comentário Eu vou escolher uma pessoa Para responder 5 perguntas, tá? Mas tem que compartilhar o vídeo, tá, pessoal? Compartilha o vídeo em um grupo de Facebook ou WhatsApp Entre todo mundo que deixar um comentário Eu vou ver se essa pessoa compartilhou Vou pedir para ela mandar um print Vou escolher uma pessoa para responder 5 perguntas É Canal Enigma do Oriente, hein? Gostaram? Sempre pensando no próximo Esse é o segredo da vida, tá? Vamos lá Quem escolheu a opção do Orixá e Exu? Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo E como essa pessoa vai pensar, né? Canal Enigma do Oriente O canal da Coruza Bom Para você que mentalizou uma pessoa Vamos ver Como essa pessoa vai pensar em você Se ela vai pensar Pessoal 4 de Ouros Essa pessoa vai pensar em você? Sim Essa pessoa vai pensar em você Porque é uma pessoa que tem muito apego a você Tá? Você é uma pessoa que faz essa pessoa sair da casinha, entendeu? Essa pessoa, quando pensa em você Ela realmente Ela perde a linha Porque você é muito importante para essa pessoa, tá? Vejo aqui essa pessoa pensando em você Sim, neste sábado, neste domingo, tá? Com muito receio de te perder De perder o que conquistou, né? Com tanto esforço A pessoa se esforçou tanto por você E ela tem muito medo de te perder de vez, tá, gente? Rola dúvida na cabeça dessa pessoa Essa pessoa, para muitos Se encontra num momento com muita Tá parada Essa pessoa tá Realmente nada faz, né, gente? E isso incomoda demais a você Porque essa pessoa Realmente não toma uma atitude de nada Não faz nada Simplesmente Está estagnada Mas eu posso falar para você, sim Que essa pessoa vai pensar em você Vai pensar com uma energia De se comunicar com você Ah, mas faz muito tempo Se faz muito tempo Essa tiragem não é para você, tá? Parece que tem gente Que realmente não consegue entender O que eu falo Não vai bater com todo mundo Vai bater com algumas pessoas Independente da situação Vai ter uma comunicação Dessa pessoa em relação a você Ela vai querer se pronunciar Vai querer falar com você E para você que é pessimista Nunca acontece Porque você é uma pessoa Que não acredita No lado positivo que você tem Então você fica estagnado Mas voltando à tiragem Para quem tem fé Para quem acredita É só olhar os comentários aí Que tem várias pessoas Que conseguiram as coisinhas, tá? Por que conseguiram? Porque existe uma positividade Nessas pessoas Ok? Essa pessoa aqui Vai te mandar uma mensagem Vai se comunicar com você Porque essa pessoa Tem uma forte atração Por você ainda Ah, mas ela está com outra Não interessa Eu estou falando Que ela tem uma atração Por você Entendeu? E ela vai se comunicar com você Eu não falei Que ela vai largar da outra pessoa Entendeu? Estou falando Que ela tem uma atração Por você Ela pode ter feito O que for Não importa Eu estou falando O que ela sente Vai pensar em você Vai pensar com desejo Está parada Tem dúvida na mente Dessa pessoa E tem uma forte atração Para muitos aqui Essa pessoa Ainda vai voltar Para os seus caminhos, tá? Ela vai quebrar a cara lá E vai voltar para os seus caminhos Você que vai decidir Se você aceita ou não Vejo aqui Essa pessoa Realmente sabendo Dos seus valores Sabendo Da importância Que você teve E tem na vida dela Porque essa pessoa Não vai conseguir Achar ninguém Igual a você Ninguém Pessoal Porque você é uma pessoa Que fez de tudo Por essa pessoa Você é uma pessoa Verdadeira Uma pessoa honesta E essa pessoa Simplesmente errou Com você Mas vejo Que o distanciamento O afastamento Faz com que O que essa pessoa Sente por você Cresça Tá? E essa pessoa aqui Vai pensar muito nisso Nesse sábado Nesse domingo As coisas não estão dando certo Para essa pessoa lá Essa pessoa aqui Realmente Tem que tomar decisões Está tomando coragem Para fazer uma coisa Que está na mente dela Ela vai tomar uma posição Vai tomar uma iniciativa E isso envolve você Essa pessoa aqui Quer trazer uma transformação Para a vida dela E você faz parte Dos planos dela Tá? Eu vejo ela vindo Tentando oferecer Uma estabilidade Para superar Algum tipo de obstáculo Que possa ter tido Com você Eu vejo ela querendo Superar problemas De uma separação Que teve com você aí Essa pessoa aqui Para algumas pessoas Vai tentar sim Voltar para os seus caminhos Vai tentar Mas como o tema Não é esse O tema é Se essa pessoa Vai pensar em você No sábado No domingo Ela vai pensar sim Em você Tá? Vai pensar com essa energia Que eu acabei de falar Essa pessoa A ficha dela está caindo Que ela fez besteira Em ter saído Dos teus caminhos Tá? Recado dos anjos Para você Conhecendo-se À medida que você Revela o seu eu Mais íntimo Você vai realmente Se tornando uma pessoa Melhor Uma pessoa diferente Tá? À medida que você vai Sabendo seus valores Você se torna sim Uma pessoa melhor Uma pessoa diferente Perdoar e aprender O que que os anjos Falam aqui para você? Para a sua vida Caminhar Você tem que aprender É perdoar As pessoas Que fizeram mal Para você Perdoar Tudo que fizeram Para você No seu passado Com isso Você vai colher As coisas boas Perdoar Não quer dizer Que você tenha Que ficar com a pessoa É perdoar Tirar a mágoa Do coração Quando você faz Uma limpeza No seu coração Você atrai Uma energia De prosperidade Amorosa Financeira Uma energia De prosperidade Espiritual O segredo Para você conseguir Melhorar a sua vida É você perdoar As pessoas Que fizeram Da sua vida O inferno Não foram boas Com você Entendeu? Porque você demonstra Que você está evoluindo Quando você evolui Você realmente consegue Melhorar a sua vida Em todas as áreas Tá bom? Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Quero mandá-lo Para Portugal Alemanha França Suíça Venezuela Pessoal do Uruguai Participando Pessoal da Suécia Suíça Pessoal da Alemanha Também Japão Cadê minha amiga do Japão? Muita gente do Japão Aqui Participando Tá? Um grande beijo Vamos compartilhar o vídeo Vamos marcar Aquela pessoa Isso aqui precisa De uma palavra amiga Gente Quando a gente ajuda Somos ajudados Pelo universo Tá? Opção 2 Do Pai Oxóssi Para quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Tá? Vamos ver se ela vai pensar Em você Neste sábado Neste domingo E como ela vai pensar Tá? Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Se não combinar com a sua Faça uma consulta particular Tá bom? Beijo no coração Que o chão se traga Prosperidade Emprego Saúde Para todo mundo Que está vendo Esse vídeo agora Tá? Mentaliza aí A sua situação Opa Virou uma carta Vou aceitar Vou pegar as cartas Que viraram aqui Viraram Vou receber Vamos ver se tem As cartas todas Não é por acaso Né pessoal? Então vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Eu faço O que os guias pedem Pediram para virar Viraram Eu aceito Canal Enigma do Oriente Tá pessoal? Um beijo Um abraço Para todo mundo Segue a gente No Instagram Live no Instagram Instagram Enigma do Oriente Quem está gostando Do canal Deixa girassóis É Vai aí Pega um girassolzinho Deixa o girassol Que eu vou saber Que você está gostando Bom Vamos lá Para você que escolheu A opção 2 Do nosso querido Pai Ochoce Vamos ver Vamos ver aqui Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Para você que escolheu A opção 2 Pessoal Sim A pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Sim Para você que já teve Alguma coisa Com essa pessoa Eu vejo que o melhor Para vocês Ele está por vir Mas Igor Não estamos mais juntos Sim pessoal Não estamos mais juntos Mas eu vejo que vai ter Uma ocasião Que vai fazer vocês Se reaproximarem Até porque Você que está vendo aí Esse vídeo Você quer Ah não quero Bom Aqui sai que você quer Se você Não é a pessoa É uma de vocês Quem estiver vendo Essa tiragem Quer que a pessoa volte Coloque no comentário Aí Tá bom Bom Eu vejo aqui Que essa pessoa Tem sentimentos por você Vai pensar sim em você Neste sábado Neste domingo Não vai desistir de você Essa pessoa Fica olhando muito Para o passado Ela não consegue Seguir a vida dela Sem você Tá Só que infelizmente A pessoa só dá valor Quando perde Tá pessoal Infelizmente é assim Vejo aqui Que essa pessoa Vai demorar um pouquinho Mas ela quer um recomeço Com você Ela quer colher com você Ela vai esperar as coisas Esfriarem Tá Para poder Tentar ter um retorno E vai se Vai trabalhar Tá Bem duro Bem forte Para poder conseguir isso Vejo aqui Muita saudade de você Essa pessoa hoje Vive uma saudade Muito grande de você Tá gente É uma pessoa Que está otimista Com as energias Tá De uma renovação Ela está pedindo muito Ao lado espiritual Que ajude em ela A Voltar Para a sua vida De uma certa forma Tá gente Porque essa pessoa Entende Que igual você Não vai ter A pessoa te chama Muito Ela está fazendo Algum tipo De simpatia Algum tipo De coisas Ah não faz isso Faz sim Gente Faz e está tentando Fazer Eu vejo ela Repetindo alguma coisa Muitas vezes Na sua intenção Tá Vejo que essa pessoa Está muito arrependida Tem um arrependimento Aqui muito grande E nesse sábado e domingo Ela vai pensar Com mais esperança Em você É Esperança de resolver Situações envolvendo você A pessoa gosta de você Tá Ah mas está com outra Como ali no comentário Ontem A pessoa Mas ele gosta de mim Está com outra Sim gente O que mais tem São pessoas que gostam De você Amam você Mas estão com outras Por quê? Por feitiço Por não ter coragem De passar por cima De orgulho Cada caso é um caso Adapte-se a sua situação Essa pessoa vai sim Pensar em você Tem muito desejo aqui Existe muita vontade De trazer uma estabilidade A pessoa estava parada Mas agora está tomando coragem Para tomar uma iniciativa Aqui tem uma energia De muito desejo sexual De muita vontade De repetir as coisas Que vocês faziam As loucuras Essa pessoa lembra muito Que na cama Você fazia alguma coisa Olhando para os olhos dela Que ela não consegue esquecer Para a maioria das pessoas Eu vejo aqui também Que a pessoa pensa tanto em você Que chega a sugar A sua energia Do nada você está fazendo uma coisa Do nada a pessoa vem na sua mente Você pode até estar no momento Com outra pessoa Às vezes aí Um namoradinho Alguma coisa Do nada você lembra dessa pessoa Vou falar aqui Do nada você lembra dessa peste Mas é isso mesmo Vocês estão muito ligados Aqui existe uma energia De amor ainda Que vocês não deixaram Essa energia fluir Então quer dizer Vocês vão ter uma renovação Ainda para viver Vocês não viveram Tudo que tinha para ser vivido Junto ainda Veja aqui Que é um relacionamento Kármico para muita gente E até você sabe Que falta alguma coisa A medida que você vai revelando isso Por um valor simbólico A resposta A gravação de áudio Região dos lagos Pessoal da região serrana Pessoal de São Paulo Pessoal vocês são maravilhosos na minha vida A opção 3 E vamos ver como ela vai pensar Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal da coruja É o canal que mais cresce Tá? Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dela para cá? Opa, tchau, riô Salve o povo cigano Salve o povo da boa fé Vamos ver Vamos ver aqui, pessoal Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo E como essa pessoa vai pensar Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Quero agradecer a todas as pessoas Que têm a consciência Do que eu estou fazendo aqui Muitos comentários das pessoas Reconhecendo aqui o valor Reconhecendo a dedicação De trazer sempre tiragens E agora simpatias Muito obrigado aí por vocês Terem esse reconhecimento Claro que é a menoria das pessoas ainda Mas já é alguma coisa, né? Como eu falei Não estou aqui por quantidade, sim Por qualidade Bom, opção 3 Do nosso querido pai algum Para você que nunca teve nada Com essa pessoa Será que essa pessoa vai pensar em você Neste sábado? Neste domingo? Mentaliza, por favor, essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Canal Enigma do Oriente, tá? Bom, para você que escolheu aqui A pessoinha do número 3 Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado, neste domingo Sim, pessoal Eu vejo aqui, ó Uma evolução da situação de vocês Eu vejo essa pessoa pensando muito E com esse pensamento que ela vai ter Ela vai trazer uma mensagem positiva Eu vejo objetivos alcançados em relação a essa pessoa Ó, para muitos aqui Essa pessoa vai ser o seu novo amor, tá, gente? Eu vejo aqui Essa carta indica paixão, tá, gente? Indica romance no ar E eu vejo que vem um período de vitórias Em relação a essa pessoa para você Vejo aqui que essa pessoa tem a intenção De trazer sucesso e estabilidade à sua vida, tá? E uma grande transformação Eu vejo você realmente renascendo ao lado desse ser humano aí Que você trouxe para a mesa Uma energia muito forte aqui De novos inícios de relacionamento, tá? Eu vejo aqui momentos de muito prazer Momentos de muito amor ao lado dessa pessoa E realmente aqui, ó Para quem escolheu esse montinho Você finalizando todo o estágio ruim da sua vida E você renovando a sua vida ao lado dessa pessoa Vejo aqui que essa pessoa É uma pessoa que ela tem que fazer escolha na vida dela E ela já está fazendo uma escolha E a escolha que ela está fazendo É se jogar nos seus caminhos Cuidado para não fazer essa pessoa sofrer Essa pessoa já passou realmente por muito sofrimento, tá? E vejo que você é a pessoa que ela está escolhendo Nesse sábado, nesse domingo Vai ser um ponto muito chave Porque essa pessoa Através desses pensamentos que vai ter Nesse sábado, nesse domingo Vai vir até você tomando algum tipo de decisão, tá gente? Olha aqui, ó Vitória, sucesso ao lado dessa pessoa Carta 6 de Paus fala de vitórias E de movimentação A Imperatriz fala de crescimento, né gente? Essa pessoa, o que ela sente por você crescendo A mudança de sentimentos aqui Essa pessoa estava parada realmente pensando no melhor pra ela, tá? Estava fazendo uma auto-reflexão Porque ela faz tudo com muita certeza Com muita clareza E realmente Ela decidindo investir em você Se permitir Vivenciar ao seu lado Eu vejo uma mensagem muito positiva Vindo dessa pessoa em relação a você Essa pessoa aqui vai se demonstrar Mais sentimentos Vai se jogar mais Acreditando muito Numa harmonia com você Pra você que escolheu a opção 3 Do nosso querido Pagum Eu vejo bons momentos Em relação a essa pessoa As boas notícias, tá? E muitos, muitos sonhos realizados Que vocês vão viver ao lado dessa pessoa Essa pessoa aqui tem muitos sentimentos, tá? É uma pessoa que não vai medir esforço Pra poder realizar os seus gostos As suas vontades e as suas felicidades A pessoa está decidida a ser feliz ao seu lado Bom, aqui o conselho do universo pra você Não perca a sua alegria Não deixe de sorrir Não deixe de ser positivo, tá bom? Leve a vida numa brincadeira O que é brincadeira? Não é sem compromisso É uma brincadeira Leve sempre com alegria Passe pela vida Sempre rindo Ah, aconteceu uma coisa ruim? Sorria daquilo, agradeça Você vai ver a diferença Sua vida vai ter um salto espetacular, tá? Bom, não permita que nada atrapalhe os seus caminhos Nem o lado financeiro Nem, ah, não tô trabalhando, tô triste Não Leve a vida com alegria que você supera tudo Esse é o recado dos anjos O melhor pra sua vida está vindo agora, tá? Muita notícia boa chegando Uma nova etapa começando nos seus caminhos aí E essa pessoa é apenas o início da felicidade que o universo está trazendo pra você Lembrando, é uma tiragem pra várias energias Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta, tá? Ou participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Resposta vem a gravação de áudio pelo WhatsApp O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos que vamos, hein? Opção 4 Poderoso Pai Xangô, gente É, Xangô, Orixá da Justiça Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver aqui Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo E como vai pensar Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá Para que possamos assim descobrir, ok? Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo E como vai pensar, entendeu? Salve, Pai Xangô Mentaliza aí, por favor, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Quero mandar alô pra todo mundo que tá curtindo os vídeos, hein? Todo mundo que tá compartilhando Todo mundo que tá se inscrevendo Muito obrigado, tá? Gratidão total a todos vocês Recado dos anjos pra ti Pra você que escolheu a opção 4 A opção do nosso querido Orixá Pai Xangô Orixá da Justiça, pra quem não sabe, né? Vamos ver aqui Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado, neste domingo E como vai pensar Mentaliza essa pessoa Traz energia dessa pessoa pra cá Lembrando que é pra quem nunca teve nada, tá? É uma amizade nova É uma amizade antiga Bom, pra você que escolheu a opção 4 Essa pessoa vai pensar em você sim, tá? Vai pensar em novos caminhos com você Com muita vontade Com muita consciência Querendo ter um início com você A pessoa tem muita paixão já, tá? Essa pessoa tem muito desejo sexual Tem muita vontade de ter uma aliança com você Eu vejo aqui a pessoa querendo se aventurar com você A pessoa realmente Não vai perder essa grande oportunidade com você Eu vejo aqui muita energia sexual A pessoa te deseja muito, tá? E ela vai tomar uma iniciativa com você, tá? Só que essa pessoa não quer só sexo, gente Ela quer compromisso também, tá? E vejo essa paixão realmente se despertando cada vez mais Você também já tá muito envolvido com essa pessoa Ou envolvida Eu vejo aqui você tendo que fazer escolhas, tá? Ela tendo que fazer escolhas E tem muita paixão A escolha não necessariamente é entre você e outra pessoa Pode ser entre você e outra situação qualquer Essa pessoa aqui tá se libertando de uma situação sim, tá? E tá escolhendo você Agora ficou claro aqui E vejo que essa pessoa aqui Vai viver o agora com você Ela não vai pensar muito Ela não queria se envolver com ninguém Mas agora chegou você e ela vai se aventurar Vai aproveitar a oportunidade com você Então neste sábado, neste domingo Ela vai pensar sim em você Com uma vontade de se jogar mesmo Sem pensar muito, tá, gente? Porque a paixão é muito grande Vejo aqui essa pessoa Hoje Com muito desejo E movido por esse desejo Por essa convicção Por essa atração física Favorece muito a conquista amorosa Essa pessoa gosta de você E as dúvidas que ela tinha Realmente tá ficando Pra trás Porque eu vejo um momento Entre vocês aí Talvez essa pessoa Tomando uma postura mais ativa Nos seus caminhos Já tem apego a você E vai realmente, gente Disputar você Seja com quem for Está com muita coragem Vai tomar uma posição Uma iniciativa com você, tá? A pessoa realmente Vai agir com paciência Com sabedoria, tá? Ela vai agir agora Porque ela estava pensando Bastante Como ia fazer Pra poder Conquistar esse coraçãozinho Aí, tá? Essa amizade aqui Vira relacionamento Logo, logo Não combinou Com a sua realidade Você acha que não foi pra você Faça uma consulta Com a sua energia Participe da promoção WhatsApp é 2199 703 7548 Recado dos anjos Sua vida amorosa Está sendo afetada Por crianças O que quer dizer isso? A energia das crianças Cosme Damião Está ao seu lado Desde momentos De muita alegria De muito progresso De muita prosperidade De muita leveza E a carta fala Esse amor é verdadeiro Tanto que você Contar com essa pessoa Até você se sente Uma pessoa diferente Nem você se reconhece Tô mentindo? Deixa no comentário aí Gostou desse vídeo? Deixa um girassol Pra saber que você gostou Compartilha ele Um beijo Um abraço Com muito amor Pra vocês Um abraço Um abraço